O livro é, seguramente, um dos artefatos mais incríveis que a humanidade já inventou. E a gente, obviamente, à medida que, no nosso caso contemporâneo, nascemos circundados por eles, a gente tende a naturalizar esse artefato, como se ele fosse uma coisa bastante óbvia, vamos dizer assim. Mas há várias coisas muitíssimo interessantes. Por exemplo, eu sei que as pessoas, enfim, talvez não se interessem por esse detalhe, quando leem ou veem o livro, mas o livro é um artefato gráfico muito, muito legal. Por exemplo, toda a parte interna dele é composta, a rigor, por cadernos. Múltiplos de quatro, de quatro páginas, 4, 8, 16, 62, 64, que faz uma série. Se você explorar o seu livro em casa, vai ver. Mas uma série de pequenos caderninhos, esses caderninhos, a sua vez, são costurados. Eles compõem uma lombada, aplica-se cola, enfim. Há uma variedade imensa de papéis para se compor um livro. Esse é um papel amarelado, muito utilizado em livros que não são livros fotográficos, por exemplo. Então, uma coisa muito legal, a diagramação da capa, uma infinidade de detalhes. A dureza da capa, capa dura, capa dura, o tipo de encadernação. Há encadernações ocidentais, há encadernações feitas pelos orientais, que a costura passa por fora do dorso do livro. E, portanto, é algo muito fantástico. Isso sem contar que a gente teve uma revolução tecnológica fantástica, que leva do livro que era caligrafado para os livros impressos, que permitiram a quase que universalização da leitura. Eu sei que, por força dessa normalização do contato que a gente tem com o livro, todo mundo o toma por coisa prosaica. Então, a pergunta o que é um livro, talvez não coubesse, porque o livro é isso. Esse artefato aqui, que a gente explora normalmente, que a gente conhece, e que, inclusive, mais recentemente, foi se vaporizando, de certa forma, no trajeto que ele fez em direção à digitalização. Muito embora eu seja daqueles que pensa que o livro, no formato papel, ele vai acabar não desaparecendo de maneira tão simples, porque, enfim, para quem tem muito contato com o livro, ele tem cheiro, ele tem textura, ele tem peso, ele permite ler deitado, ler sentado, enfim. É uma coisa, apontamentos, escritas secretas à margem da área de texto propriamente. Então, assim, é um artefato muito curioso, muito interessante. Mas, do meu ponto de vista, a pergunta o que é um livro cabe, porque ela, muito embora o artefato em si mesmo seja muito evidente, aquilo que um livro produz, já, para mim, não é uma coisa que seja tão óbvia. Então, eu quero dar um exemplo para vocês, isso aqui é um livro, uma pilastra, um livro do Walter Benjamin, que se chama Passagens. Desculpa, aqui para vocês, seria isso aqui, Passagens. Um livro de mil e tantas páginas, e que também, como esse livro que eu apresentei para vocês, encadernação, os cadernos internos, enfim, a composição de dorso, a impressão em sentido próprio, também um papel de coloração semelhante àquela do livro anterior. Então, a gente olha para ele, e pelo aspecto propriamente exterior do livro, ele parece ser a mesma coisa que aquele livro anterior que eu apresentei a vocês. Mas, a rigor, do ponto de vista de sua composição, um livro e outro são radicalmente, absolutamente diferentes, independentemente da qualidade técnico-conceitual que os autores têm. Essa obra de Walter Benjamin é uma obra feita por um princípio de composição completamente diferente dos livros tradicionais. Muito do que ele fez aqui está implicado em um conceito que ele denominou montagem literária. E, portanto, o livro, a composição do livro, decorre de uma atividade frenética de recolhimento de fragmentos e composição de áreas de densidade temática desses fragmentos. Na verdade, ele foi compondo uma série de pastas para ir colocando as suas anotações. Ele trabalhou muito tempo em biblioteca, com um acervo, com fontes de maneira imediata e foi compondo esses cadernos. Ele não chegou a publicar esse livro em vida, ele foi organizado depois da morte dele, mas se vê de maneira absolutamente clara a natureza fragmentar de todo o livro. São milhares de citações que vão sendo, de alguma maneira, articuladas, posturadas por meio de comentários feitos pelo Walter Benjamin, ou então pela própria, vamos dizer assim, justaposição desses comentários. Eu sei também das leituras que fiz sobre a organização do livro, que ele recompôs de maneira também bastante intensa essas áreas que eu chamo de área de concentração temática ao longo do trajeto que fez compondo o livro. Então, é um livro completamente diferente e que deu margem, de alguma forma, aquilo que o próprio Benjamin chamou de filosofia da cópia. Nesse sentido de que, e aqui muito afim da ideia de montagem literária, era uma filosofia que, de certa forma, recolhia materiais, organizava e expulia esses materiais. E o próprio fato de recolher o que quer que seja, essa infinidade de materiais, tinha uma espécie de ânimo, porque a rigor da pesquisa talvez, para o meu juízo, pelo menos, e aqui insisto, não pretendo ser especialista em Walter Benjamin, nada disso, sou só um leitor como outros tantos milhares de leitores. E eu acho que havia um ânimo nessa questão, porque, de um modo geral, as pessoas escrevem livros a partir daquilo que a gente... Vou falar, na verdade, só nesse recorte que é não ficcional, que é teórico-conceitual. Todo o resto, outro campo, é outra história, outro mundo, enfim. Mas os livros de natureza científica, filosófica, eles são escritos a partir de algo que pré-existe na estrutura conceitual de um determinado autor, e o livro vai sendo composto em função dessa convicção, dessa pré-existência de um elemento conceitual, teórico, que vai demonstrando a curácia do pensamento de quem escreve. Eu acho que o ânimo do Walter Benjamin era bastante diferente desse. Eu imagino que ele imaginava, ou esperava, que a organização do material é que produzisse, por força da sua composição, algum tipo de ideia que fosse digna de ser pensada. É uma coisa completamente diferente. Eu diria, inclusive, que isso tem alguma afinidade com jogos divinatórios, em particular nos povos primitivos, em que se jogam, por exemplo, um tabuleiro, uma peneira, conchas, vários objetos, e a composição desses objetos sobre este fundo, uma peneira, um tablado, uma mesa, é que diz alguma coisa àquele que lê. E, portanto, de certa forma, eu diria até o seguinte, Walter Benjamin, enquanto escritor, a rigor, a rigor, era um leitor. Ou seja, eu imagino que houvesse, no intento dele, no ânimo nele, o desejo de dar leitura, e, portanto, a escuta, um lugar absolutamente privilegiado. Em detrimento deste outro lugar, que os livros, de um modo geral, ocupam, que é o da fala, alguém fala ao leitor. Eu acho que, no modo como Walter Benjamin organizou, em particular, este livro, que tem uma estrutura totalmente particular, específica, mas eu acho que ele, a rigor, como que queria ler com os demais leitores alguma coisa que havia nesse arranjo de fragmentos que merecesse ser lido. Eu estou falando do Benjamin, de novo, não para fazer uma exploração, vamos dizer assim, teórica da obra dele. A rigor, não é exatamente isso que me ocupa aqui. Eu penso, para ser mais honesto, no fato de que ele pensou o livro como uma espécie de tecnologia, como um artefato, e, portanto, algo que está atravessado, que está informado pela própria forma de composição do livro, independentemente das matérias das quais o livro viesse a tratar. No meu caso, em particular, eu, ao longo do tempo, inspirado e informado por Benjamin nesse livro, As Passagens de Paris, eu me dediquei a fazer um exercício de escrita, e eu quero dizer com isso o seguinte, é muito mais uma atividade de artesania do que uma atividade intelectual em sentido estrita, porque eu quis experimentar as possibilidades que essa tecnologia, que o Walter Benjamin inventou nesse livro chamado Passagens de Paris, que é um livro fragmentado, que é perpassado pela ideia de montagem literária. Eu quis experimentar como é que isso funciona para um terceiro qualquer, eu, no caso, partindo do suposto que isso é uma tecnologia, um artefato. Então, eu quis inventar, de alguma maneira, o meu próprio livro consegui produzir segundo as proposituras de Walter Benjamin com relação ao que poderia ser esse artefato, essa caixa de surpresas que se chama livro. No meu caso, em particular, isso deu margem, como já falei para vocês em vários lugares, é uma série de livros, e todos eles com o mesmo objeto, exercício, prática, exercício, fazer, tanto é que eu me ocupei nesses livros de fazer, a rigor foi cuidar de toda a composição dele, desde a escolha dos fragmentos, a maneira de organizar esses fragmentos de novo, como se fossem áreas temáticas específicas, diagramação, encadernação, porque, como disse, não se trata de uma atividade apenas intelectual, ainda que também o seja, mas de um exercício, de uma repetição de uma técnica para averiguar até onde ela pode nos levar, ou poderia me levar, no caso. No meu, no recorte que eu fiz para esse exercício, as imagens têm uma importância capital, e, portanto, grande parte da observação que está implicada com a produção do livro é de textos, muito significativa a presença deles, mas também de imagens, e elas têm uma importância única, elas têm um lugar específico, porque eu parto de uma crença que talvez não seja bem fundada, teoricamente, coisa muito complexa sobre o que é uma imagem, mas na minha experiência na relação com a imagem, são aqui décadas de acervação de registros fotográficos, há uma coisa nelas que sempre me chamou muita atenção, que eu não pretendo que seja algo universal, insisto, mas que é algo que funciona para mim desse modo, que é uma espécie de instantaneidade sígnica que a imagem tem. Uma imagem, uma vez que a gente já tenha visto, ela passa a produzir efeitos, não depende da nossa intelecção, não depende da nossa vontade de ler ou não ler, ela, uma vez que tenha penetrado no nosso espírito, ela começa a produzir modificações, e, portanto, esse livro, que se chama Caixa Vazada, ele é um registro das afetações, das transformações, das mutações, que diferentes e infinitas imagens produziram sobre o meu ser físico, são mudanças corporais, são mudanças da minha capacidade de competência sensorial, são mudanças no meu modo de ver o mundo, e aqui eu procurei, portanto, por meio do livro, e aí, de novo, usando caderninho para fazer a composição do livro, amarrando ele, ou seja, dando uma consistência para esse marinhado de impressões que se transformou no livro, mas, enfim, eu organizei de algum modo, eu materializei, eu plasmei esse conjunto que eu diria que é quase que, infinito é uma palavra absurda, mas que é um conjunto muito expressivo de impressões, que tomou, por sua vez, a forma de livro. Eu vou fazer uma leitura de um pequeno trecho do livro, só para dar algum tipo de formato mais objetivo, sobre a lógica que eu vim dizendo para vocês, que, a rigor, eu fiz do livro um artefato, e aí quero dar um... esse artefato tem tudo a ver com as imagens, e eu quero dar um passo adiante para dizer que o livro que eu tentei compor, a rigor, é um artefato de ver, e, portanto, ele está, de certa forma, relacionado à legibilidade do mundo, que é uma coisa, uma ideia, um conceito, uma noção fundamental para Walter Benjamin, inclusive, por força da sua origem judaica, essa legibilidade do mundo, como se o mundo fosse uma inscrição que se opera a si mesma, que deixa cifras sobre si, e que, portanto, enquanto o mundo, o mundo no sentido total do termo, exige leitores. Então, no meu caso em particular, estou falando daquilo que eu fiz, e quando digo que fiz, quero insistir nesse ponto, sem nenhuma pretensão intelectual de dizer isto ou aquilo, no sentido que os especialistas costumam dizer, mas pensem em mim como uma espécie de sapateiro, de um costureiro, está sempre alinhavando, 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 e experimentando as suas técnicas, diferenciando as suas técnicas para alcançar algum grau de maestria na composição, mas tomando quase que tudo, tecidos, cores, tudo isso vem de fora, de alguma forma, para esse indivíduo que costura, e que opera, de alguma maneira, uma forma. Então, digo para vocês o seguinte, tem uma sessão desse livro que eu escrevi, que eu organizei mais do que escrevi, que se chama Máquina de Olharem, que eu digo o seguinte, o que toma aqui a forma de livro é uma máquina de olhar, da classe dos caleidoscopos, que dá a ver não aquilo que é externo, real, mas as suas próprias configurações reluzentes em um céu interior. É, sobretudo, um empreendimento de artesania, visto que a tarefa consiste, essencialmente, na composição de fragmentos, ou melhor, na composição fragmentar de textos de distintas autorias, muitos deles procedentes do cânone filosófico. Na base de toda a empreitada, uma leitura analfabeta, grifo, analfabeta, em filosofia, instruída exclusivamente pela capacidade de afetar dos textos recolhidos. São intensidades em luz, que se organizam em uma caixa, plena de elementos cintilantes arrancados do infinito. Veja, eu quero destacar aqui essa intensidade do texto. O texto, quando ele não chega, às vezes, ele não chega como uma onda de 30 metros de altura. Ele tem essa potência de transformação. E o que eu quis deixar para as pessoas, na verdade, é a intensidade como que essas coisas me atingiram. Acho que isso já está claro a essa altura. Bem, agora já, para concluir essa longa digressão, eu vou ler para vocês, para terminar mesmo, um trecho de um autor que se chama Georges Didier Huberman, que é um sujeito contemporâneo, um francês, que trabalhou sobre coisas que me interessam muito de perto, a questão da imagem, por exemplo. e que a certa altura fez esse livro aqui, em que ele estuda a técnica de produção, não vou entrar no detalhe, porque isso criaria uma deriva enorme, mas também de um teórico, vamos dizer assim, teórico da arte alemão, chamado Abbarburger, que desenvolveu uma técnica para estudar a história da arte, e essa técnica implicou a construção de um atlas. Não vou falar disso nesse momento, mas também o Abbarburger inspirou em grau muito considerável o meu trabalho, na medida em que ele também trabalhou com imagens e, de alguma maneira, com uma tentativa de arranjo dessas impressões fragmentares. E, portanto, é um trabalho muito interessante, quem tiver algum tipo de oportunidade de pesquisar na internet o que ele fez, é algo muito grande, mas vou deixar isso de lado. Eu vou fazer a leitura desse texto do Didi Uberman no sentido de fazer o fecho daquilo que eu falei para vocês e das minhas expectativas com relação ao trabalho artesanal na composição de um livro. Então, diz o Didi Uberman. Poderíamos dizer, nessa perspectiva, que o atlas de imagens, que é do Abbarburger, é uma máquina de leitura no sentido mais amplo que Benjamin quis dar ao termo legibilidade. Ele entra em toda uma constelação de aparelhos que vão da caixa de leitura, a câmara fotográfica e a câmara passando pelos gabinetes de curiosidades ou mais trivialmente as caixas de sapatos repletas, cheias de cartões postais, que achamos ainda hoje nas lojas de nossas antigas passagens parisienses. Vejam, passagem parisienses tem a ver com a questão do Walter Benjamin. O atlas seria um aparelho de leitura antes de tudo, quero dizer, antes de qualquer leitura séria ou em sentido estrito, um objeto de saber e de contemplação para as crianças, ao mesmo tempo, infância e ciência da arte. É disso que Benjamin gostava nos abecedários ilustrados, nos jogos de construção e nos livros para a juventude. Foi o que quis compreender em nível mais fundamental, antropológico, quando evocou uma fórmula magnífica, o ato de ler o que jamais foi escrito. Esse tipo de leitura acrescenta é o mais antigo, a leitura antes de toda a linguagem. Eu diria para vocês que esse é um empreendimento que eu tentei fazer de uma parte e vou deixar como uma pequena pílula para um futuro vídeo a ideia também de que o livro imaginado desta forma implica um jogo. Ele é, de certa forma, um jogo. Ele é quase que um jogo de búzios, de certa maneira, mas isso fica para a próxima. Agradeço a vocês a paciência de me ouvir e a gente se encontra aqui para dar continuidade aos relatos que eu acho que posso fazer sobre a atividade de escrever e, em particular, sobre o artesanato relacionado à composição de livros. de livros. E, em particular,